Um dos estandes que está despertando a curiosidade dos visitantes é esse aqui, o do Centro de Ciências Naturais e Exatas. Aqui, os cursos de Estatística, Matemática, Química, Biologia e Física estão expondo o seu trabalho. Agora, eu vou conversar com o Matheus, que é acadêmico de Física. Matheus, conta pra gente o que vocês estão expondo aqui nesse estande. Nós buscamos apresentar para todos que nos visitam algumas características do curso de Física, quais são as principais atividades desenvolvidas, quais são as principais áreas de inserção que quem se forma na Física, bacharelado ou licenciatura tem no mercado de trabalho. Então, quem se forma em Física e licenciatura acaba buscando informações sobre se tiver interesse em pesquisar. Então, a UFSM oferece, além da formação para quem quer atuar no ensino médio, a gente também pode trabalhar com pesquisa e ensino de Física. Quem se forma em Física bacharelado tem interesse em trabalhar com pesquisa pelo resto da vida, pode também desenvolver, tem várias áreas, vários laboratórios. Nós buscamos esclarecer e tirar as principais dúvidas com relação a essas áreas de atuação de quem se forma em Física. Agora, nós estamos aqui no estande da Biologia e eu vou conversar com a Ana Laura, que é acadêmica de Biologia e vai nos mostrar o que eles estão expondo aqui nesse estande. Oi, bom dia! Então, nós tentamos trazer aqui para o estande da Biologia um pouco do que representa a profissão do biólogo e também as áreas de atuação que podem ser alcançadas a partir do curso de Biologia da UFSM. Nós trouxemos aqui para representar a área da zoologia e o estudo dos animais, os animais empalhados à amostra permanente de Biologia do prédio 19, também para representar a taxidermia, que é a arte de empalhar os animais. Passando adiante do lado, aqui nós temos a botânica, que é muito forte, aqui na UFSM é o meu trabalho, por exemplo. Nós trouxemos as escicatas, isso aqui é um herbário, são plantas que foram secas e foram identificadas a partir de um processo em que elas foram prensadas dentro de jornal e colocadas numa estufa para então retirar toda a água. Seguindo adiante, aqui nessa amostragem nós temos a entomologia, existe também um laboratório de entomologia aqui dentro, é o estudo dos insetos. Todos esses animais foram vivos algum dia, são espécies presentes na região e também no Rio Grande do Sul. Agora, esse tipo de processo que é de guardar os animais e deixar eles assim em caixas, isso é proibido devido ao excesso que isso acontece, as pessoas fazem isso em casa, então as espécies estão decaindo, a população está decaindo, então isso aqui é proibido agora, é só com licença. Atrás, nós trouxemos então mais diretamente as profissões do biólogo, as áreas de atuação, até porque existem áreas que a gente não pode explicar aqui, como por exemplo a biologia forense, ou a bioinformática, ou até mesmo a biotecnologia, mas todas elas podem ter um início a partir das cadeiras que se estuda na biologia em si. Aqui na UFSM, nós temos a possibilidade de fazer as duas direções que um biólogo pode seguir, os dois caminhos, tanto a licenciatura quanto o bacharelado. E ambos os campos são vantajosos, na verdade até um licenciado teria mais vantagem sobre um bacharelado, porque ele pode dar aula no ensino médio e um bacharelado não pode. E também porque o licenciado tem aquele trabalho de fazer materiais didáticos, como a gente trouxe também, aquela célula, aquele óvulo e aquele espermatozoide foram feitos por alunos, foi confeccionado aqui, isso aqui também, isso é um modelo de célula, foi feito em EVA e velcro, para que se possa retirar, mostrar para os alunos o que há no interior da célula e poder colocar de volta. Passando adiante, nós trouxemos uma das coisas mais, assim, mais vistas no dia a dia das pessoas, a microbiologia, representada por aqui cepas e bactérias. Essa aqui no caso é uma cepa de Escherichia coli, a bactéria que afeta tanto o intestino quanto o trato urinário. E essa cepa foi exposta a várias concentrações diferentes de antibióticos, visando descobrir a eficiência desse antibiótico no tratamento de doenças com Escherichia coli. Aqui com o óvulo e com o espermatozoide nós temos, então, a embriologia, o estudo do desenvolvimento do embrião. Aqui ao lado, passando para o microscópio, nós trouxemos a citologia, o estudo da célula, nós temos aqui uma célula vegetal, em que os alunos podem observar uma parede, um vaculo, e também os cloroplastos em ciclose, que é o movimento das organelas, no caso, elas ficam circulando para melhorar a troca gasosa, para aprimorar os processos dentro da célula, a distribuição dos nutrientes. E, por último, nós trouxemos uma lupa para demonstrar uma das coisas mais curiosas que existe na face da Terra, que é que muitas coisas que a gente vê não é exatamente o que elas parecem, isso é uma coisa que todo mundo fala, mas a maior parte das pessoas não acredita. Nós trouxemos uma flor da família Asterace, que é caracterizada por possuir fluorescências, que são muitas flores unidas. E essa aqui possui flores muito pequenas, todas reunidas em um conjunto, e o que, na verdade, a gente chama de pétala, né, que o pessoal usa para fazer bem-me-quer e mal-me-quer, é uma flor modificada, só que de tamanho muito reduzido. Então, é muito interessante descobrir esse tipo de coisa. Isso é uma das muitas maravilhas que tem na biologia, porque a pessoa não consegue olhar para todos os lados, não consegue absorver todo o conhecimento que existe dentro da biologia. É impossível, é fascinante demais escolher alguma coisa. Agora, nós estamos aqui no estande da Química, e quem vai nos falar sobre ele é a acadêmica Márcia. Márcia, conta para a gente o que vocês estão apresentando aqui nesse estande. Bom, bom dia. Primeiramente, nós estamos apresentando, tem vários, nós trouxemos para cá o curso de Química Industrial, Química Bacharelado e Tecnologia de Processos Químicos. Nós estamos apresentando aqui, aqui nessa parte de baixo, aqui, ó, Temos um gradiente de pH, desde o ácido até o básico, para mostrar para os acadêmicos, para as pessoas que estão chegando agora. Aqui nós temos alguns polímeros, diversos polímeros, que como a gente chega na indústria, né, como você pode observar, aqui ele chega granulado, totalmente diferente daquele, por exemplo, da capinha de CD, ou então de alguns fios que a gente conhece. Esse daqui é o nylon 1010, que é o nylon que a gente faz em aula, né. Aqui também tem o gradiente de pH, e esse daqui são alguns sizes, representando alguns saios inorgânicos de metais. Aqui nós temos algumas reações também de precipitação, que foi o que a gente conseguiu trazer, né, porque alguma coisa eles vão reclamar do cheiro, outras coisas são perigosas, então o que a gente conseguiu trazer foi isso. São algumas reações de precipitação, ali realmente são os saios inorgânicos, temos de níquel, cobre, ferro, cobalto, e no outro lado ali nós temos também a de chumbo e o iodeto, para fazer as reações, como o nosso colega está apresentando. Aqui nós temos também cromatografia de camada delgada, aqui caiu, mas, né, enfim. Aqui nós temos a cromatografia de camada delgada, mostrando para vocês algumas diferenças, por exemplo, no caso dessa caneta aqui, nós temos, é uma caneta de tinta verde, e ela separou em amarelo e azul, para as pessoas verem a respeito da capilaridade, e também a polaridade dos compostos, no caso dessa caneta. Temos ali também, na parte de cima, um destilador de refluxo com funil de adição, não está funcionando porque não temos água gelada, enfim, mas para representar para eles, a gente está explicando direitinho. Lá no fundo temos algumas amostras também de petróleo, e o petróleo também do pré-sal a gente trouxe para cá, que é um petróleo mais leve, então ele é menos viscoso do que os outros que a colega está apresentando. Ali é o estande, então, do Processos Químicos, que é um curso novo, espero que todo mundo goste, que teve bastante procura, e que então o candidato vaga aumente bastante, porque é um curso super interessante, é um curso tecnólogo novo que está começando agora, está recém no primeiro semestre, né? Então tem muita coisa pela frente. Aqui tem o nosso de Química Industrial e aqui o do bacharel. Então, sejam bem-vindos, venham para cá, a gente vai receber super bem. E agora nós estamos aqui no estande da Matemática, e quem vai nos contar o que está sendo apresentado aqui é a Lauren. Lauren, o que vocês estão mostrando aqui para o pessoal? Bom, hoje nós estamos aqui apresentando o curso de licenciatura e bacharelado em Matemática. O curso de licenciatura está mais voltado para a parte da licença mesmo, do professor da docência nas escolas de ensino fundamental, médio e nível superior também. E a área do bacharelado é mais voltada para a pesquisa, não impedindo o professor de trabalhar num nível superior. Então, hoje a gente traz aqui para vocês a parte mais lógica da Matemática, levando a Matemática para o lúdico, para os jogos. Aqui, então, a gente tem alguns jogos para apresentar. A gente está trabalhando com o público a Matemática, onde aqui nessas cartas a gente pede que o participante escolha um número. Eles escolhendo um número, então o nosso amigo vai escolher um número. Não, eu vou pensar que tu pense num número. Pensa num número de 5 a 15, por exemplo. Só que eu não posso saber que número é esse. E eu vou adivinhar aqui qual a carta que tu parou. Vamos dizer assim, fazer conta que tu escolheu o número 5, tá? Então, tu vai vir aqui na nossa sequência e vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto ao número 5 aqui, eu quero que tu conte agora só dentro do círculo. Tu vai voltar no sentido horário contando aqui no círculo. Então, tu vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer conta que eu não sabia qual era a carta, qual o número que tu tinha escolhido. Aí eu vou lá, vou pensar, vou pensar e vou dizer. Bom, a carta que tu parou foi essa daqui, o 12. Então, por trás dessa atividade tem lógica envolvida. E essa lógica é o que a gente chama de lógica matemática. Então, a gente está trabalhando a matemática no lúdico, na matemática. Essa, então, é uma das atividades. A outra é aqui os blocos lógicos. Essa aqui, essa é uma atividade destinada para crianças acima de 3 anos. Mas aqui, nós estamos trabalhando com algo acima disso. Então, esses blocos lógicos, eles são formados por 4 fórmulas, que é o quadrado, o círculo, o retângulo e o triângulo. Eles têm, nesses jogos, eles têm 3 cores, que é a vermelha, a azul e a amarela. E eles têm mais, além disso, eles têm duas espessuras, a grossa e a fina. O que a gente está propondo aqui é montarmos uma sequência. Então, a gente escolhe a primeira, escolhemos uma peça. Da primeira peça para a segunda peça, na nossa sequência, ele vai ter uma única diferença. Essa diferença, vocês podem notar, a primeira peça é um quadrado de cor vermelha e espessura grossa. A segunda peça da nossa sequência é um círculo de cor vermelha e de espessura grossa. Então, note, a diferença da primeira para a segunda é a forma. A diferença da segunda peça para a terceira vai ter duas diferenças. Note, a segunda é um círculo de cor vermelha e espessura grossa. A terceira peça é um círculo de cor azul e espessura fina. Então, a diferença dos dois é a espessura e a cor. Na sequência, nós vamos ter a quarta peça. A quarta peça, então, vai ter que ter três diferenças. Ou seja, se esse aqui é um círculo de cor azul e espessura fina, a próxima peça vai ter que ter a espessura diferente, a forma e a cor. Então, note, a próxima peça é um quadrado de cor amarela e espessura grossa. E assim a gente vai conseguindo montar a sequência. Então, essa parte aqui que a gente mostrou para vocês são os blocos lógicos. A outra parte, as outras atividades que a gente está mostrando também são a Torre de Hanoi, que também envolve lógica e mais algumas matemáticas. Agora nós estamos aqui no estande do curso de Estatística, que é um curso novo na UFSM. E a Ana Bete e o Diego vão nos mostrar o que eles estão apresentando aqui e falar um pouco sobre esse curso que é tão novo, para a gente conhecer melhor. Primeiramente, nós estamos explicando o que é o curso, porque o pessoal não conhece, o pessoal acha que é uma especialização, mas nós estamos explicando que é uma graduação mesmo, graduação em Estatística. Para explicar algumas coisas que a gente faz em Estatística, nós trouxemos isso aqui, que mostra a média de altura de adolescentes de ensino médio. Nós fizemos uma pesquisa na internet mesmo, para descobrir a média de altura dos adolescentes do Brasil. E descobrimos que a média feminina é 1,59 e a masculina 1,65. A gente pede para os alunos trazerem e colocar a bolinha na sua altura. E o que acontece? A gente observa que as bolinhas ficam mais perto da média, porque a altura, se tu pega uma faixa etária parecida, vai ficar perto da média. Outra coisa que a gente estuda na Estatística é a probabilidade, que o Diego vai explicar para vocês agora. Bom, a gente está dando um conceito básico de probabilidade para eles, através dos dados, calcular a probabilidade de cair a face em uma jogada, ou várias jogadas cair algumas faces, por exemplo, tocar o dado e cair 1, e cair 1 de novo, ou tocar cair 1 e 2. A gente dá um conceito básico de probabilidade, um pouquinho de probabilidade condicionada também. E aqui a roleta, a gente, de acordo com as formas, as cores e os números, a gente faz algumas perguntas para eles, para dar um conceito básico de probabilidade também. E aqui, através do computador, com esse software estatístico, a gente dá uma base um pouco mais profunda de probabilidade, através de algumas densidades de probabilidade, daí foge um pouquinho, é um pouco mais complicado. Mas, basicamente, é isso que a gente está fazendo para apresentar o nosso curso e tentar chamar gente para somar para nós e buscar conhecimento.